Vem, 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 sentando Vem, 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 vem Fudendo, vem, 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 vem É o Rick Salles, tá? Pim, fidhando Pim, fudhando Pim, sabendo Pim,cía no bim, Fahr Pim, bim, bim, plac transmitir Posta dela, bem de bocha Fica só no rebolando Posta dela, porde bocha Fica só no rebolando Posta dela, posta dela Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Aê, mais respeito, mais respeito Porque o brabo tá na casa, o brabo chegou É DJ Rick Salles, porra Vem, 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 Vem senta no ring Vem senta no ring Gostando ela binde, deixe ficar sua dor rebolando Gostando ela binde, deixe ficar sua dor rebolando Basta nela, basta nela E pide puxa fica só no rebolado Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando moquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando moquete Faz a pose, olha o feste Que eu tô gravando, você pagando, tô Já vem fazendo a processão, jogando assim Vai trocando o bucetano, quando eu aberto o pininho Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se me para, eu venho fazendo assim Faz a pose, olha o feste Faz a pose, olha o feste Que eu tô gravando, você pagando, tô Duquete Faz a pose, olha o feste Faz a pose, olha o feste Que eu tô gravando, você pagando, tô Duquete Faz a pose, olha o feste Que eu tô gravando, você pagando, tô Duquete Aê! Mais respeito, mais respeito Porque o Bravo tá na casa O bravo chegou, a dídeia e que salte Legenda por Sônia Ruberti